Tá pronto? Tá pronto? Aí não! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Muito bem garoto! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Tá vendo o perigo aí? Pega garoto! Pega garoto! Fecha! Fecha! Eita foda foi o filme! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Tchau, tchau.